Hello, hello, voltei. Gente, dei uma pausa, dei uma pausa no que eu tô fazendo. Minha gente, me diga uma coisa, por que que segunda-feira é o dia que você tem mais coisa pra fazer, né? Eu acho que é porque assim, ó, você faz segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, você faz aquele, faz assim, não, aquela ali. Ah, ontem falaram que minha casa era muito suja. Gente, tem coisa que eu faço até piada, né? Aí quando, aí você, no sábado e no domingo, você relaxa, né? Você só quer relaxar. Aí quando é na segunda-feira, minha gente, olha que hoje eu me levantei cedo, tipo oito e meia, né? Não, foi antes. Não parei ainda, né? Mas de vez em quando minhas colegas me mandam as coisas aí. É, tem coisa aí que, que, ah, ah, eu, eu, gente, vocês conhecem aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Não adianta, não adianta você deixar de falar de certas pessoas achando que vai dar uma trégua, que não adianta, né, minha gente? Não adianta. Birmones, meu filho, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Pra você, né? E pros brilhantes também, brilhantes, estão chamando vocês de caco de vidro, ó. Ai, que dor, né? Aí estão dizendo que todos os cacos de vidro que vão assistir os, os vídeos do Virmones, é tudo gente sem vergonha. É tudo gente, ai, porque ele falou isso, porque ele fala, agora me, me respondam meus caquinhos, ai, me respondam uma coisa. Se você vem falar do vídeo do fulano, que o fulano só fala coisas obscenas. Por que que eu tô falando? Porque eu assisti. E se eu assisti e os outros são sem vergonha, eu sou o quê? Sem vergonha também, né? Não adianta querer tirar o fulano da reta, de jeito nenhum. Ai, porque eu vi, porque minha amiga, uma amiga me telefonou. Agora, pense quem é a tal da amiga? Pense, se vocês forem inteligentes, vocês vão chegar exatamente. Aí, quem é sem vergonha? É os caco de vidro, a amiga e a outra que também foi lá e viu, né? Gosta. A gente só não sofre por aquilo que a gente não vê. Se você procurar não ver certo tipo de coisa, você não vai sofrer, né? Agora, você chamar os outros de sem vergonha, porque viu o vídeo do Virmones, mas se a pessoa também viu, é porque é sem vergonha também. É ou não é? Ah, é porque não vê o vídeo do fulano, né? Mas se você for no vídeo do tal do fulano, que ela tanto quer que fale, mas ninguém vai falar que ninguém tá aqui pronto pra dar biscoito. Tem cada vídeo que é cada pornografia. É dizendo o tamanho de certas coisas, é dizendo, falando das pregas não sei de quem, que deu fulano, deu passe-câmbio. A maior da PUT, você sabe? Né? Quer dizer, e aí? E aí? Né? Existe, minha gente do céu. É por isso, assim, eu não me escondo atrás de nada pra me falar o que eu penso. Eu dou minha cara a tapa, eu dou minha cara a tapa, né? Aí, porque o fulano de tal tem toda razão. Até o dia que começar a falar desta criatura. Porque com o Francisco Virmones, gente, era a mesma coisa. Batia palma, aplaudia. Isso mesmo, quando o Virmones metia o pau em mim, viu, gente? Aplaudia. Tá certo, tem todo o meu apoio. E era aquela cambada toda lá. Só foi o Virmones enxergar o outro lado da história, né? Aí o Virmones começou a passar, a ser um crápula, a ser tudo que não presta, né? Agora tá com a outra pessoa lá, né? Tá com o barbicha, né? Tá com o barbicha. Daqui a pouco, porque ontem o barbicha... Vou contar de novo. Ainda ontem o barbicha mandou recado pra um anlá que gosta de mandar no canal. Gosta. Gosta de dar ordem pra dizer o que que a pessoa tem que fazer. Aí o barbicha foi lá e disse assim, ó, aqui, ó, pra você que quer mandar no meu canal, quem manda aqui sou eu. Ó, ó, nos dedinhos. Nos dedinhos. Ou será que não entendeu? Ou será que fez de desentendido? Hã? Hã? Ai, porque é sem vergonha, porque assiste. Ai, porque eu já deletei, eu não assisto. Ai, porque falou da vida da filha da Vônia. O que é público, o que é público é pra qualquer um ver. Que é pra qualquer um ver, é pra qualquer um falar. Se você puser alguma coisa da sua vida aqui, é porque você tá dando liberdade que outras pessoas falem. É porque você tá dando liberdade pra outras pessoas. Foi errado? Foi. Tá sendo errado? Tá. Viu? E outra coisa. É, rezeísta, querida, não tem somoar, não. Obrigada. Eu agradeço tanto. Mas agradeço tanto. É, ai, o quê? As diretrizes do YouTube. Será que sabe das diretrizes do YouTube? Será que sabe? Ai, porque vive falando da vida alheia. Mas a minha vida é da pessoa? Não. A minha vida é uma vida alheia. E tá falando da minha vida. A vida do Virmones lhe pertence? Não. Tá falando da vida do Virmones. Hã? É público? É. Mas se a pessoa diz que eu sou fofoqueira, que o Virmones é fofoqueiro, que o fulano é fofoqueiro, e tá falando da vida da gente, essa pessoa é o quê? Hã? 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 Santa? Advogada Panoma. Gente, eu tenho que rir. Tem certas palhaçadas nesse YouTube, que eu tenho que rir. Tem gente que... Ai, porque eu entendo das diretrizes. Será? Será? Olha, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar aqui uma coisa. É cada uma que vale até por 10. Mas mudando o assunto de pau pra cacete. Gente, vocês sabem que o YouTube é o seguinte. Não é só A, B, C e D. Ficar grávida pra quem tem canal é troca de moedas. Vocês sabem disso, né? Ai, porque fulano ficou grávida. Ai, a fulana vem aqui. Ai, porque eu tô sem dinheiro pra fazer enxoval, porque eu não esperava. Mas vai no tchacoatear todo dia, né? É todo dia tchacoatear. É de manhã, de tarde, de noite. É meia-noite, é de madrugada. É no tchacoatear. E não se cuida, né? Ai, diz que foi assim. Ai, sem querer. Madu, de quem tu quer falar? Saraquele. Saraquele, minha gente, tá na quarta gravidez. Sim, senhora. Há pouco tempo ela fez o teste, né? Ai, eu pergunto pra Saraquele. Você, por acaso, já fez um... Como é que é, meu Deus do céu? Um negócio lá pra médico. Você tá pagando um médico? Você tá pagando alguma assistência médica, né? Porque, pelo que eu sei, a sua filha teve muito doente, a sua filhinha, bebê, teve muito doente há pouco tempo. E você veio com a cara da fome, a boca de mim, dizer que não tinha dinheiro pra pagar o hospital. A sua filha tem a sua filha tem a mesma doença que você tem, de nariz entupido, disso, daquilo, de rinite, sinusite, fabricite, tudo que é íntimo. A coitada minha da criança também, com asma, né? A coitada da criança também nasceu com isso. Aí você disse que não tinha condições de pagar um hospital pra criança, né? Porque a situação não dava, né? Imagina, pra você, né? Só comprando carro, casa e fazenda e gado e vendendo queijo, né? É, pois, muito bem. Olha, pense bem, mulher. Pense bem. Já que você botou esse negócio aí pra funcionar de manhã, de tarde, de noite. Olha, se for pra chegar nos dois milhões, tá muito longe, né? Porque o negócio dela agora é o seguinte. Enquanto ela não fizer dois milhões de inscritos, ela não vai parar de parir. Até os dois milhões ela vai ter mais um ou dois. Preste atenção no que eu tô falando. Preste atenção no que eu tô falando pra depois não dizer que eu tô exagerando, viu? Aí, como vem o Natal agora, né? Aí, é todo mundo mandando presente. Preste, é todo mundo mandando presente pro bebê, pelo amor de dada, gente. Olha, quando é uma pessoa que não tem orientação, assim, ó. Aquelas coitadas que moram lá nas grotas, que não tem uma assistência médica, que não sabe o que é um anticoncepcional, que não sabe o que é uma camisinha, que não sabe o que é nada, que pare, 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 até a gente dá um desconto. Mas uma pessoa inteligente, uma pessoa que vive na mídia, né? Uma pessoa que tá sabendo da situação do Brasil, uma pessoa que tá... Tem uma criança que não saiu nem das fraldas, nem das fraldas. Aí, já, né? E vamos tchacuachá. É tchacuachá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, né? E vamos parir, e vamos parir, né? Aí, eu pergunto uma coisa. Já são cinco, né? Pra morar na casinha da árvore, né? Já são cinco, porque são três filhos, mas ela e o marido, né? Agora, vão ser seis. Aquela casinha da árvore vai aguentar, né? Ou será, gente, ou será que ela começou a fazer aquela casinha da árvore dizendo que não tem dinheiro pra fazer coisa melhor? Será que ele tava querendo ganhar, né? Ela tem tantos patrocinadores, né? Por que que não paga? Por que que não constrói uma mansão? Uma mansão, uma mansão pra ela, né? Pois é, minha gente, gravidinha de novo, viu? E aí, ela vai lá no Instagram e diz que é Deus que sabe de tudo. Não, peraí ainda. Deus não tava ali na hora do tchacuachá, não, porque eu tenho certeza que naquela hora tu não pensa em nada, criatura. Naquela hora tu não pensa em nada. Só de revirar o zóio. Só de revirar o zóio. Aí, vem botar Deus no meio. Ah, me conte, me conte. Olha, na outra gravidez tu tava com 800 mil, né? Ganhou 200 mil de inscrito, que chegou a um milhão. Mas agora tu tá com um milhão e cem, um milhão e cento e pouco, né? É, pois é. Será que vai chegar a um milhão e meio? Pode ser. Se chegar a um milhão e meio, logo em seguida ela engravida de novo pra chegar aos dois milhões. Mais uma troca de moeda. Infelizmente pra mim, gente, essa gente nova, que engravida, assim, da noite pro dia, é porque realmente é da noite pro dia, né? Não pensa, assim, né? Num futuro, não pensa, assim, não tem uma assistência médica, minha gente. Não paga, assim, sei lá. Olha, é aquilo que eu já falei e torna a dizer. Eu morro e não vejo tudo. Ouça, Arinha. Quando acabava ir lá nos stories dizer que Deus proveu, mais um, Deus proveu. É a Virgem Santa. Deus que me perdoe, creta. É isso aí, minha gente. Outra coisa. Corri, corri pra arrumar minha neta pra ir pro colégio. Arrumei mochila, arrumei tudo. Cheguei lá no colégio, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí perguntei, eu digo, não tem aula, amor? A moça disse, não, mas nós mandamos pelo WhatsApp. Eu digo, ah, mas eu não recebi. Daí, há pouco, a minha filha me ligou e eu digo, pô, meu filho, e aí? A Laura não teve aula? Ai, mãe, eu me esqueci de te avisar. Me mandaram mensagem na sexta-feira. Eu vou conversar com ela depois direitinho, tá bom? É isso aí, vou terminar de... Agora eu vou resgatar minha roupa dos arames. Vou lavar a minha loucinha aqui do almoço. E vou tirar um cochilo, minha gente, porque eu não dormi quase nada. Não sei por quê. É assim, uma noite eu durmo tri bem, a outra noite já... Mas é isso aí, tá bom? Beijo pra vocês, fui, até mais. Ah, me esqueci. Não é só o Marcos Leite que está de aniversário hoje, que é brilhante. Mas eu quero também desejar a todos os brilhantes, brilhantes e brilhantinas que estiverem de aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades. Que Papai do Céu abençoe a vocês todos, tá bom? Não quer ver palhaçada, não quer ver falta de vergonha, não assista meus vídeos e os vídeos do Virmões. Ah, gente, mais uma vez, Alex, meu filho, tu é fake, tu não existe. Estão botando tudo no coitado do Júnior Chiu. O Júnior tá numa batalha, numa luta trabalhando, que o Júnior não tem nem aparecido. E tudo que o Virmões faz é a nosso mando. Quer dizer, aqui ninguém tem cabeça pra nada, né? Tem gente telefonando pra criatura pra dizer o que ela tem que dizer e quem não é mandada, né? Mas sou eu que mando, sou eu que tô... Oh, mas eu sou... Olha, gente, eu sou muito chique. Eu é que tô no comando. Vocês já estão me chamando de chefona. Beijo, minha gente. Fui, tem que rir, né? Agora, voltando... Voltando. Voltando. Todas as mulheres que assistiram o canal, o vídeo do Virmões, é tudo sem vergonha. Agora, a criatura que diz que todo mundo é sem vergonha assistiu, aí não é? Hã? Me conte. Me conte. Tanto ela como a amiga que telefonou pra ela ir lá assistir. Não são sem vergonha? Não são? Não gosto de ouvir assim, um tchá-quá-tchá. Oh, beleza, hein? Tchau, gente. Fui. Fui.